Salve galerinha do YouTube, vamos fazer um sudoku aqui, no modo expert, pra gente não enferrujar, né? Vamos utilizar o método dos pares, o pessoal já aprendeu, a gente vai fazer bem rapidinho, né? A gente não pode ter um nessas duas linhas, nem nessa coluna, sobraram essas duas casinhas pra ter o número 1, né? O método de pares. Nós podemos ter dois nesta linha, nem nessa coluna, a gente marca aqui nessas duas que sobraram, o 3 já tá aí, o 4 não pode ser nessas duas colunas, sobrando essas duas casinhas aqui. O 5 só não pode ser nesta linha, o 6 não pode ser nesta coluna, nem nesta linha, sobraram 3, a gente ignora, 7 já tá aí, 8 nada, 9 não pode ser aqui, nem nesta coluna, sobraram muitas, vamos pra próxima célula. Temos 1, temos o 2, o 3 não pode ser aqui, o 4 não temos nada pra ele, o 5 não pode ser nesta linha, nem nesta coluna, sobrando essas duas casinhas. 6 já tá aí, 7 não pode ser ali em cima, o 8 não pode ser nesta coluna, sobrando o meio. Então, eu não posso ter 8 aqui, não posso ter 8 no meio, o 8 só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui no canto, aqui embaixo. Tô marcando pra não esquecer. Belezinha? Vamos continuar na sequência. Temos 1, o 2 não pode ser nesta coluna, nem nesta linha, e nem nesta linha aqui embaixo. Sobrando as duas casinhas aqui, no canto, ok? 3 só não pode ser em cima, 4 não pode ser nesta coluna, 5 já tá aí, 6 não pode ser aqui, nem aqui, sobraram muitas. 7 não pode ser nesta coluna, nem nesta linha, sobraram 3, a gente ignora. 8 não temos nada, 9 não pode ser nesta linha, e finalizamos aqui nesta célula. Bom, aqui a gente tem 1, o 2, o 3 não pode ser aqui, sobraram 3, o 4 já tá aí, 5 não temos nada, 6 não pode ser nesta coluna, nem nesta linha. Sobraram essas duas casinhas. 7 não pode ser aqui, não temos nada pro 8, o 9 já tá aí. Assim, eu não posso ter 6 agora lá em cima, nem nesta coluna, nem nesta, sobrando aqui no meio, né? E a gente acha o número 1. Agora a gente revê o 5, ele não pode ser embaixo, sobrando as duas casinhas de cima. Beleza, agora vamos continuar. O 2 não pode ser nesta coluna, o 2 não pode ser nesta linha, não pode ser na linha de baixo. Sobraram 2 em uma dessas. 4 não pode ser embaixo, nem em cima. Faltam muitos, 5 não pode ser aqui, nesta coluna, nem nesta. Sobraram 2. Aqui outra dica, né? Quando você acha dois pares assim, você elimina duas casinhas nesta célula. Melhor pra gente procurar, então a gente revê a célula. 4 não pode ser em cima, nem embaixo. Agora, Fizemos mais dois pares aqui. Então a gente revê novamente. 1 pode ser em cima e embaixo. O 6 não pode ser em cima, só pode ser aqui embaixo. E a gente elimina esses 6, sobrando os 6 ali em cima, ok? Os pares eliminam a linha seguinte. Bom, agora aqui mudou o 3, né? Só tem dois lugares pra pôr o 3. A gente tem sempre que tá revendo. Belezinha? Belezinha? Nesta linha, a gente não pode ter 1. Nem nessa coluna e nem nessa coluna. Sobrou 1 em uma dessas duas casinhas. Beleza? 2 já tá aí. O 3 só pode ser nesta linha. E o 7 também. O único lugar que pode ser 7 é nestas 3 aqui. Como eu não posso ter o 7 aqui, sobrou o 7 em uma dessas duas casinhas. Beleza? O que mais? Vamos fazer diferente aqui. O 9 não pode ser embaixo. Não pode ser nesta linha. Sobrou o 9 aqui. E a gente acha o número 1. 1. 1. Bom, o 5 não pode ser nesta coluna. Nem nesta. Sobrou aqui pra ser o 5. E a gente acha o 7. Beleza? Bom, eliminando o 5. A gente elimina o 5 ali. Ele só pode ser em cima. Sobrando o 8. Bacana? Vamos finalizar essa célula aqui. Aqui só pode ser o 3. É o único número que falta. E o último que sobrou na célula é o número 8. Só marcar. Beleza? Já está ficando fácil, né? Bom, aqui eu não posso ter 5. O 5 só pode ser em uma dessas duas. Bom, aqui em cima. Eu não posso ter 6 aqui. Não posso ter 6 aqui. Nem aqui. Nesta coluna. Sobraram 6 em uma dessas duas casinhas. O 7 não pode ser em cima. Nem nesta coluna. Nem nesta. Sobraram 7 em uma dessas duas aqui. O 9 não pode ser nesta coluna. E nem na linha do meio. Sobrando 9 em uma dessas duas aqui em cima. Bom, agora eu não posso ter 9 em cima. Nem no meio. E nem aqui no centro. O 9 só pode ser em uma dessas duas casinhas aqui. Tem que marcar. Agora o número 1 aqui. Não posso ter 1 neste canto. Nem nesta outra coluna. Também não pode ser aqui em cima. Sobrou 1 em uma dessas duas casinhas. O 5 só pode ser nos cantos esquerdo e direito. Em cima e embaixo. Ou seja, ele só pode ser no meio aqui nesta última célula. Como eu não posso ter 5 nem em cima e nem em cima e nem embaixo. O 5 é no meio. E eu acho o número 1. Esse exemplo eu já tinha passado. Vamos continuar. Eu não posso ter 1 nem embaixo e nem na linha de cima. Também não posso ter 1 aqui nesta linha do canto. Sobrou 1,5 para ser o número 1. Bacana? Aqui eu só posso ter mais 3 números. Então vamos verificar eles. Aqui eu só posso ter 4 nas duas de baixo. E o 7 nas duas de cima. Sobrou o número 3 aí em algum desses lugares. Ok? Vamos continuar. Eu não posso ter 6 embaixo. Não posso ter 6 no canto. O 6 só pode ser em uma dessas duas casinhas em cima. O 9 não pode ser neste canto nem neste. Sobrou 9 em uma dessas duas casinhas aqui. O 1 não pode ser nesta coluna. Não pode ser nesta linha do meio nem na linha de baixo. Sobrou 1 nesta casinha. A gente tinha eliminado ele, né? Vamos para a última. Última célula. 1, 2, 3, 4. 5. Aqui está difícil, hein? 6. Não pode ser aqui nem aqui. Sobraram muitas. Também não. 7 já está aí. 8 não pode ser no meio. Nenhuma. 9 não pode ser aqui. Nenhuma. Então, a gente vai ter que contar. Sem problemas. Então, vamos pegar as linhas que estão mais preenchidas, né? Tem mais casinhas. Por exemplo, aqui. Vamos contar. 1, 2, 3. Não pode ser ali. Só pode ser aqui e no meio. 4, 5, 6, o 7. Só pode ser aqui. Lá no canto. Porque no meio não pode ter 7. E a gente completou esta linha. Vamos completar esta daqui também. Só faltam 3 casinhas. 1, 2. Aqui o 2 só pode ser na de baixo e na de cima. Porque o meio já tem 2. O 3. Não pode ser em cima. Só pode ser no meio e na de baixo. Falta 1. E é o 8. O 8 vai lá em cima. E completamos mais uma linha. Ok? Os pares. Vamos ver esta aqui do meio. Aqui de baixo. O 7 pode ser em qualquer lugar. 3 pode ser em qualquer lugar. 4, 5 já está ali. Isto aqui não dá. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. O 5 já está aí. O 6 já está aí. Aqui só pode ser o 7. É o único número que pode vir aqui. E a gente completa esta célula também. Só falta encontrar os pares, né? Saber onde é que eles vão. O 7 não pode ser nestas duas. Ou pode ser aqui embaixo, nem no meio. Só sobrou aqui para ser o 7. E a gente elimina o 7 ali. O 7 é em cima. Beleza. Achamos mais um número. Eu só posso ter 3 em uma destas duas casinhas. Ok? Ali não pode ser 3. Tem que sempre prestar atenção que quando você acha um número, você reduz o número de possibilidades, né? Então, a gente tem que verificar. Bom, eu tenho um par de 8 apontando para cá. Então, eu não posso ter 8 aqui. Não posso ter 8 no meio. O 8 só pode ser em cima ou embaixo. Ok? Aqui faltam dois números. Tem 1, 2, 3. Só pode ser aqui e aqui. 4, 5. O 5 só pode ser aqui e aqui. 6 já está aí. 7. O 8 é aqui. Em uma destas duas, qualquer uma. E o 9? O 9 só pode ser em uma destas duas. Aqui eu não posso ter 9. Então, o 9 é aqui embaixo. Beleza? Agora, sobrou o 8 e o 5. Já, já. E a gente achou mais um número. Beleza. Eu não posso ter 9 nesta coluna, nem nesta. O 9 só pode ser em uma destas duas. Deixa eu marcar. Tem um número ali. Quando eu tiver só um número faltando, é suspeito, né? Bom, aqui nesse canto, só falta o número 3. É o único número que sobra ali, né? Nos pares. Então, é 4 e 3. Praticamente, a gente liberou duas casinhas, né? Vamos agora para a última. Beleza. Olhando nesta linha, só faltam três casinhas. Eu só posso ter o 2 em cima e no meio. Na segunda ali não pode ter 2, né? Tem um 2 apontando ali. E o 9 também só pode ser aqui. Na de cima e na de baixo. Ok? Porque ali também não pode ter 9. Bom, agora só sobrou um número. É o número 4. É só marcar. Agora eu não posso ter 4 nesta linha. O 4 só pode ser aqui. Ok? E aqui eu marco o 5. Sobrou também o 2. E aqui eu marco o 8. E é isso aí. Bom, vamos continuar aqui, né? Eu não posso ter 5 nesta coluna, nem no meio. O 5 só pode ser aqui. Achamos o 3. Achamos aqui o 7. Achamos o 8. O outro 7. Aqui só falta 2 números. Aqui é o 2. Bom, aqui só falta um número. Aqui é o 3. Elimine o 3 aqui. Aqui é o 3. Elimine o 3 aqui. Aqui é o 4 e aqui é o 3. Bacana. Bom, aqui falta só um número. É o número 8. 8. Bom, aqui em cima. Eu não posso ter 4 embaixo, nem em cima. O 4 só pode ser aqui e no meio. Bom, aqui eu não posso ter 5. Aqui eu não posso ter 5. Nesse canto eu não posso ter 5. O 5 só pode ser no meio. E a gente acha o número 4. Eu não posso ter 7 no meio. O 7 só pode ser nesse canto. Aqui eu tenho 8 e 3. 8 e 3. A única parte pode vir aqui. Em cima eu não posso ter 7. Embaixo eu não posso ter 7. Nem no meio. O 7 é aqui. E sobrou para a gente aqui o 8. O 8 não pode ser em cima. E o 3 também. O 8 e 3. O 8 e 3. Bacana. Bom, eu não posso ter 3 nesta linha do meio. Nem nessa coluna. Sobrou 3 aqui. E a gente acha o 6. O 6 apagou aqui embaixo. É aqui. Sobrou o 2 aqui, que é a única. O 4 aqui é a única. Aqui só pode ser 2 e 9. Beleza? Os dois únicos números que sobraram. Beleza. Eu não posso ter 3 embaixo. Nem no meio. Sobrou o 3 aqui em cima. E aqui em cima sumiu 3. Virou 8. Aqui sumiu 8. Virou 3. Aqui virou 8. É o único número que pode ir. Aqui eu não posso ter o número 4. Nem no meio. Sobrou aqui para ser o número 4. Aqui eu não posso ter o número 6. Só pode ser o 2. Só tinha 2 e 6. Lá em cima eu acho o 6. Aqui eu acho o 9. Estava sozinho. Estava 6 e 9. E aqui sobrou o 2. Aqui embaixo sobrou o 9. Eu não posso ter 9 no meio. Aqui eu tenho o 2. 9. Pode marcar se ficou sozinho. É bom conferir. Mas ficou sozinho. É porque já foi eliminado o par dele. Aqui sobrou o 6. E para finalizar. O número 8. É isso aí galera. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. Inscreva-se no canal. E até a próxima aí galera. Valeu. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.